Bom, nessa aula a gente vai falar em mais detalhes da definição da transformada discreta de Fourier ou a DFT, a Discrete Fourier Transform, que a gente tipicamente usa para calcular espectros dentro do computador. Bem, até o momento nós trabalhamos com estimativas do espectro, que são aplicáveis a sinais periódicos e contínuos de duração infinita, a gente fez isso com a série de Fourier, que é aplicada então para sinais periódicos e contínuos. A gente estendeu o domínio ao qual se aplica a série de Fourier para sinais não periódicos, utilizando a transformada de Fourier, que é o que a gente vê nessa expressão, que tem uma integral para ser analisada e avaliada. E, na aula passada, nós introduzimos a transformada de Fourier de um sinal discreto, e a gente já tinha discutido isso em alguma profundidade, quando falamos sobre o processo de amostragem e o que isso gera em termos de espectro, para gerar um espectro que tem característica de periodicidade, ou seja, o espectro se repete cada vez que a gente migra no espectro, ou desloca o espectro da frequência de amostragem, gerando aquelas réplicas que a gente discutiu nas aulas passadas. Esses espectros, eles são espectros contínuos, o que não é muito útil. O único espectro discreto que a gente tem aqui é o espectro da série de Fourier, no entanto, a série de Fourier só é útil para sinais periódicos. Então, a gente precisa de uma ferramenta um pouco mais abrangente, com a qual a gente consiga lidar com sinais discretos e com espectros que também sejam discretos, e que, portanto, consigam ser guardados ali dentro do computador. Bem, o fato do sinal no tempo, nesse caso aqui da transformada de Fourier ter duração infinita, ele é contornável por meio do janelamento temporal, como a gente viu. E a janela temporal que a gente usa para medir o nosso sinal, ela impõe suas características espectrais ao sinal, o fenômeno que eu estou tentando medir. Então, o fenômeno que eu estou tentando medir no meu computador, essencialmente, já tem as características da minha janela observacional contidas nele, certo? A gente viu isso há algumas aulas atrás, quando a gente falou da propriedade da multiplicação de sinais no tempo, que equivale a uma convolução no espectro, e, portanto, a janela impõe suas características ao espectro do fenômeno que eu estou tentando observar. Tem um entrave, além de usar o janelamento, a gente ainda fica com um entrave prático para as ferramentas vistas até aqui. Então, quando a gente não conhece, por exemplo, a equação que gera o sinal, a gente fica com uma dificuldade grande de avaliar as integrais ou somatórias de forma analítica que calculam os espectros. Então, a gente precisa de uma ferramenta que seja independente da análise analítica, que seja uma ferramenta numérica, robusta e eficiente. A gente, no computador, também tem um outro problema, que, no computador, a gente não pode ter um espectro contínuo com infinitos pontos. A gente precisa de um espectro discreto para poder recuperar o meu sinal discretizado. E é disso que se trata a utilização da DFT ou da Discrete for Here Transform. Então, a criação de uma ferramenta robusta e eficiente, capaz de calcular a transformada de Fourier, a partir de amostras de qualquer sinal, é uma ferramenta, portanto, de muito interesse prático. Certo? E a gente primeiro vai falar, então, da DFT, que é a transformada discreta de Fourier. Aí eu estou falando a sigla em inglês porque é o que é mais utilizado na literatura. Bom, o que a gente viu, então, até aqui? Fazendo uma pequena recapitulação. A gente vai amostrar um sinal. Então, a gente capta um... A gente geralmente usa um microfone. Aqui vai ler um sinal contínuo. Esse microfone, o sinal desse microfone, vai passar no filtro anti-aliase para a gente remover as componentes que podem prejudicar a estimativa do meu espectro. A gente vai passar esse sinal contínuo por um conversor analógico digital e vai ter, no final das contas, um sinal discreto que a gente vai analisar no computador. Então, esse sinal contínuo vai ter sua faixa de frequência limitada pelo filtro anti-aliase. O sinal contínuo vai ser amostrado com uma determinada frequência de amostragem, que no mínimo é duas vezes maior do que esse f-stop. E esse f-stop, eu quero dizer, que é uma frequência para o qual a magnitude de saída aqui do filtro anti-aliase já tem uma magnitude bem... De forma que essas componentes de frequência aqui não possam gerar réplicas no meu espectro real que eu estou lendo lá no meu computador. Certo? Então, a gente quer evitar o problema do aliase, que foi uma coisa que a gente já discutiu também em aulas passadas. Mas o ponto é que a frequência de amostragem tem que ser no mínimo duas vezes maior do que essa frequência aqui. Certo? Então, se eu quero, por exemplo, medir sinais de áudio que vão até 20 kHz, eu tenho que usar um filtro anti-aliase que corte. Digamos que aqui em 22.050, eu tenho uma magnitude já significativamente reduzida. E aí eu amostro com o dobro disso, 44.100. Certo? Um exemplo. O período de amostragem vai ser o inverso da frequência de amostragem e nós vamos gravar o meu sinal por um determinado tempo de análise, a minha janela de observação. Esse tempo de análise combinado com a frequência de amostragem vai me gerar um conjunto de amostras aqui do meu sinal. Então, esse meu sinal aqui vai ser representado como um vetor no tempo e cada componente desse vetor no tempo vai conter a amplitude do meu sinal amostrado. Certo? E no final das contas eu vou ter N maiúsculo amostras no meu vetor de tempo. Então, esse meu sinal contínuo, ele vai ser aproximado por um sinal discreto, aqui pelo meu processo de amostragem. Então, tudo que eu vou gravar vão ser instantes discretos aqui, representados pela flechinha, já com o efeito da quantização adicionado. E eu vou ter, então, amostras aqui, que são N0, 1, 2, até N-1. Por que até N-1 e não N? Porque a gente começa a contar em zero. Então, para ter N amostras, eu tenho que ir até N-1, certo? Descontando aqui a amostra zero, que faz parte do meu vetor no tempo, certo? E este meu sinal aqui vai ser, entre o colchete aqui, o NTS, ou seja, eu vou, a cada instante múltiplo de TS, eu vou colher uma amostra do meu sinal. TS sendo o período de amostragem. E no final das contas, eu vou ter um vetor temporal, representado aqui pelo X aqui em negrito, que vai ser um conjunto de amostras X0, X1, até XN-1. Agora, se eu olhar para a série de Fourier, vamos considerar que esse, fazer a mesma linha de raciocínio que a gente fez para calcular a transformada de Fourier. Na transformada de Fourier, a gente partiu de um sinal periódico e falou, vamos fazer o período tender ao infinito para calcular a minha transformada de Fourier. E a gente viu o que acontece, que o espectro se torna contínuo e etc. Aqui, a gente vai fazer o mesmo raciocínio. A gente vai imaginar que esse sinal amostrado é um sinal periódico. Portanto, a gente pode... E ele tem esse período aqui de N amostras ou de T segundos que eu gastei para medir o meu sinal. E a gente pode, assumindo que ele seja periódico, a gente pode usar a série de Fourier para fazer esse raciocínio, certo? Então, os meus coeficientes Ck da série de Fourier são dados por essa integral aqui. Eu tenho 1 sobre tp, que é o meu tempo de amostragem, integral de zero até tp, e dentro da integral eu tenho o x de t multiplicado pela função de modulação. E, nesse caso, a minha função de modulação é 1e na menos j. Aqui, eu tenho a minha frequência fundamental, que é 2π sobre tp, multiplicado por k, que seria a ordem da minha frequência aqui, da minha componente Ck, da minha harmônica. Então, para a primeira harmônica, eu tenho k igual a 1. Para a segunda harmônica, eu tenho k igual a 2. E para a frequência zero, eu tenho k igual a zero. E isso está multiplicado pelo tempo. Isso está integrado no tempo. Então, essa expressão aqui nada mais é do que o cálculo dos coeficientes de Fourier, como a gente viu há algum tempo atrás. Bom, se a gente tiver uma versão discretizada desse x de t, que é o que a gente está representando aqui, a gente pode, então, aproximar essa integral por um somatório. E, ao invés de somar de zero até tp, eu vou somar agora nas n amostras que eu tenho. Então, o meu somatório vai de n igual a zero até n menos 1. O período, o tempo que eu observo o meu sinal, tp, ele vai ser n vezes ts, que é o número de amostras que eu tenho vezes o intervalo de amostragem. Então, esse 1 sobre tp é substituído por esse 1 sobre nts. ao invés de x de t dentro da integral, eu vou ter x de n dentro desse somatório. E aqui a gente tem o nosso kernel aqui do meu somatório, que é a função de modulação. Então, eu tenho e na menos j, e na menos j, 2π sobre tp se torna 2π sobre nts, que é o meu período de observação do meu sinal. Aqui eu tenho, ao invés de kt, eu vou ter kn vezes ts, porque o tempo, o instante de tempo agora, vai ser o valor da minha amostra, n minúsculo, vezes o meu período de amostragem. Então, se eu estou na amostra zero, eu tenho zero ts. Se eu estou na amostra 1, eu tenho 1 ts. Se eu estou na amostra 2, eu tenho 2 ts. E assim por diante. Então, aqui eu tenho n vezes ts aqui no meu somatório. E o meu dt, o meu intervalo de integração aqui, se torna o meu período de amostragem. Certo? E eu posso escrever esse ck como sendo um xk sobre n, que é o número de amostras que eu medi. E aí eu posso perceber que esse ts vai se cortar com esse ts. Esse ts aqui dentro da minha função de modulação vai cortar com esse ts. E a gente vai ter, portanto, uma definição da minha transformada discreta de Fourier dada por essa expressão aqui. Então, eu tenho o meu xk sendo um somatório de n igual a zero até n menos 1. Dentro do somatório, eu tenho o xn, que é o meu sinal amostrado. E aqui eu tenho a minha função de modulação, que é o e na menos j, 2π sobre e não kn. Essa é a definição da transformada discreta de Fourier. e a gente vê que ela naturalmente sai da série de Fourier. E a gente pode enxergar essa transformada discreta também como uma versão discretizada de um espectro que é contínuo. Certo? Bem, essa equação aqui da transformada de Fourier é a mesma que estava no slide anterior. E essa é a expressão para a transformada discreta de Fourier. Então, a gente tem um par de transformadas, a transformada discreta de Fourier e a transformada discreta de Fourier inversa. Em inglês, isso é chamado de DFT ou discrete Fourier transform. Notem que tanto o espectro, a transformada discreta de Fourier, ela é composta por uma soma finita, ou seja, eu observei o meu sinal por tp segundos. Isso implica que eu observei o meu sinal por um número n de amostras e logo eu estou sumando de n igual a zero até n menos um. Note também que esse espectro aqui, isso vai ficar mais claro daqui a pouco, ele vai ter n componentes discretas de frequência. A gente vai lidar um pouco mais com a discretização do espectro em algumas aulas. Mas a gente já pode ir incorporando que, a priori, esse espectro aqui, ele vai ter o mesmo número de componentes de frequência que o meu sinal no tempo tem de amostras. Então, n componentes de frequência para n amostras medidas. E claro também, na transformada de Fourier discreta inversa, a gente tem um somatório finito. Então, a gente terminou agora com coisas muito boas para o computador. notem também essas coisas boas para o computador, desculpa, voltando um pouco nesse assunto, que essas vantagens aqui para o computador são que o meu espectro, assim como o meu sinal no tempo ele é composto por uma série de amostras, uma série finita, o meu espectro também vai ser uma série finita de amostras. coisa que eu consigo lidar muito bem com o meu computador. Notem, né, que na transformada discreta de Fourier o loop externo aqui de frequências é o loop de frequências. Então, se eu quero calcular a componente x0, eu vou fixar esse k aqui dentro do somatório em zero e varrer todo o meu sinal no tempo em n. Certo? E na transformada inversa, o loop externo é no tempo. Então, se eu quero calcular a componente x0, né, no tempo, ou a componente x1, por exemplo, no tempo, eu fixo nzinho aqui igual a 1, né, e aí eu varro todo o espectro agora, né, multiplicado pela função de modulação. Por fim, a gente pode ganhar um pouco mais de intuição no cálculo dessa transformada discreta de Fourier. Então, vamos observar a definição da transformada discreta de Fourier dado nesse slide aqui e eu, ao invés de escrever toda vez o e na menos j 2πn kn que é o que está dentro aqui do somatório, eu posso entender ele como uma função aqui, um kernel, né, uma função principal aqui dentro do meu somatório e escrever essa função e na menos j 2πn kn como sendo um w kn. então toda vez que eu quiser variar o k ou o n eu vou colocar k ou n aqui dentro da minha exponencial, certo? Sendo essa minha função aqui o kernel da minha dft. E aí eu posso observar o seguinte, se eu quiser calcular o x de k igual a 0, eu vou ter que fixar o k igual a 0 aqui, ou vou fazer um w 0 e vou varrer o n, né, então, olha só, o x 0 vai ser o x amostra 0 w 0, 0, mais o x 1 w 0, 1, mais reticências, né, até chegar ao final, x de n menos 1 w 0 de n menos 1. Então o 0, né, a componente 0 de frequência está fixada aqui no primeiro índice do meu kernel aqui. Se eu quiser o x 1, a componente 1 do espectro, eu vou varrer no tempo de novo, então eu tenho x 0, x 1, x n menos 1 multiplicado por w 1 0, w 1 1, w 1 menos 1. E se eu continuar isso até a enésima componente do meu espectro, eu vou ter a enésima componente sendo x n menos 1, que vai ser x 0, x 1, x n menos 1, multiplicado por w n menos 1 0, w n menos 1 1, e reticências até o w n menos 1, n menos 1. Se você pegar o somatório e abrir o somatório, você vai obter exatamente uma soma para cada componente de frequência k, certo? E a gente pode escrever isso ao invés de fazer um loop para computar isso, fazer aquele loop for clássico no computador, uma maneira mais eficiente de fazer é escrever isso de forma matricial. E especialmente quando a gente fala de linguagens que são linguagens interpretadas como Python e MATLAB, por exemplo, o loop for não é nenhuma vantagem computacional, é muito mais vantagem você escrever as coisas de forma matricial. E uma forma de escrever isso de forma matricial é escrever o espectro como sendo um vetor de frequências, que vai ser um vetor que vai resultar num número complexo, cada componente vai ter um número complexo associado a si, então a gente tem n componentes de frequência aqui nesse vetor, a gente tem o sinal no tempo aqui amostrado x0, x1, xn-1 é um vetor no tempo, geralmente esse cara aqui vai ser composto por um número real, já que o meu fenômeno que eu estou medindo é um número real, mas vai ser um vetor no tempo, então a gente tem aqui um vetor que é o tamanho desse cara aqui é n por 1, o tamanho desse cara aqui é n por 1, é uma coluna e a gente tem uma matriz aqui que é a minha matriz de transformadas da transformada de Fourier que é dada por esse kernel aqui, que é o w00, w01, w0, n-1 w10, w11, w, n-1 e w, n-1, 0 w, n-1, 1 e w, n-1, n-1 então a gente tem uma matriz aqui que é n por n quando a gente multiplica essa matriz que é n por n por um vetor que é n por 1 a gente resulta num vetor de frequência que vai ser n por 1 e note que se eu multiplicar essa linha da matriz por essa coluna aqui eu obtenho exatamente essa soma de produtos que eu vou multiplicar o w00 por x0 que é esse termo o w01 por x1 que é esse vezes esse e assim por diante então essa operação matricial equivale exatamente a esse loop de somas aqui que eu fiz certo? então em geral é muito útil representar produto de soma de produto desculpa quando a gente tem uma soma de um produto de duas coisas a gente sempre consegue representar isso de forma vetorial matricial e é útil pensar nesse tipo de representação porque isso geralmente nos dá mais eficiência computacional certo? na aula que vem a gente vai falar a gente vai retomar esse aspecto e vai falar um pouco mais da FFT que é a Fast Fourier Transform e a gente vai falar o que ela é relativo à transformada discreta de Fourier tá bem? até mais